Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós estamos numa cidade que fica mais ou menos a 40 minutos de Orlando. Chama-se Meitla e viemos nesse complexo esportivo aqui atrás que tem vários esportes. E, além disso, ele é aberto ao público para a patinação no gelo. É isso mesmo que vocês ouviram. Viemos aqui trazer a Giovana para patinar. Eles alugam tudo, equipamento. É só você comprar o ticket e alguns horários dos dias, dos finais de semana e durante a semana também. Pode vir aqui patinar, se divertir. E se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Um, dois, três e... Um, dois, três e... E olha só que legal, gente! Eles transformam a pista de patinação no gelo numa discoteca com música, luzes. A Giovana está lá, ó, segurando na parede. Já já eu vou filmar ela para vocês verem. Mas é muito legal! E essa música fica até o final. É uma hora e quarenta e cinco. E essa música fica assim, com as luzes e esse ar de discoteca, até oito e quarenta e cinco, até o fim. E tem um instrutor aqui que ajuda, né? Uma pessoa para olhar com bolsinha de primeiros socorros. Olha que legal! Minha esportista está vindo ali, ó, no cantinho, treinando o primeiro. Daqui a pouco ela se solta. Tá gostando? Tô! Tá bem gelado, hein? Tá gelado, é? Um treinador lá andando com ela. Ela está pegando o jeito. Daqui a pouco deslancham. Olha que legal, gente! E aqui já teve jogo de hóquei mais cedo. Foi bem legal! Muito bom! É assim mesmo! Tá legal? Tá legal? Muito bom! Algumas coisas para falar para vocês. Custa 17 dólares aos finais de semana e feriados para patinar aqui durante uma hora e quarenta. E já tá incluso os patins para gelo. Mais proteção para cotovelo, joelho, luva, nada disso. Mas você pode trazer a sua de casa. Outra coisa, é muito frio aqui dentro. Muito frio mesmo. Eu tô com esse casaco, esse outro casaco e minha blusa. E ainda assim eu tô sentindo minhas mãos congelando. É gelado. Então se vocês quiserem vir patinar, tem que ficar uma roupa bem lindinha. Uma calça bem aquecida. Meia grossa para não machucar os pés dos patins. Casaco, camiseta por baixo. E tem gente que ainda traz um corrinho para as crianças especialmente. Anota essas dicas que são muito importantes para vocês quando vocês vierem aqui. Desculpe. Gente, tá sendo muito legal aqui, mas tá muito frio. Primeiro. Olha, tô andando sem a mão. Oh, 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 oh. Oh, olha. Tá bom, tá freio, socorro. Tô indo bem rápido. Olha lá, gente. Quando dá 45 minutos, eles acendem a pista e avisam. Ó, 45 minutos. Todo mundo tem que sair porque eles vão passar a máquina na pista de novo. Ó, fica do lado de fora esperando e depois reabre. Olha, olha, olha o patinho de como ele fica. Cheio de gelo. Tem que botar um meião grosso. É, botar um meião grosso, né, filha? Sim. Tá cansada, né? Tô, não. Tá suada. Não tá gelado lá, não? Não. No começo é frio, depois esquenta por causa do exercício, né? É, mas ainda tá um pouquinho gelado pra mim. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não é inscrito no canal ainda? Não perde tempo. Se inscreva e ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai ser o primeiro a saber. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau!